Patinho Patinho se apaixonou pelo braço do elenco Vai lá filho, vai lá vai, mostra seu amor pelo pai, vai Vai lá deitou no meu braço filha da puta Agora acabou o tesão, agora só quer carinho ela Acabou o tesão o caralho Um braço gostoso Filha da puta Pauta 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 Estão sacando meu braço Não cai faltando Isso amor Patinho 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 Para o leão Pauta o leão Aqui Olha Pauta 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 Ela está batendo com a pele naquele braço Pauta Ela está apaixonada Você está apaixonada pelo braço Ela está apaixonada Pauta Pauta Mas ela gostou do seu braço Tá apaixonada pelo braço Não vai Apenas Não vai Fazer Não vai Não vai Pauta 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 Não vai Puta Pauta Ele levantou o braço. Precisa. Isso, pai, bota na altura certa que eu gosto. A altura... Ei, chega a sair do chão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Isso aí, mano, manda a mulher. Bota aqui abaixo, vai. Vai, Neck, vai, Neck. Eu não consigo. E ela continua sem braço. Eu não consigo, eu tô comendo ela com essa bola, meu amor. Eu vou dar, Leandro. Eu vou dar uma luta. Eu não consigo, não é? Eu vou dar uma luta. Eu vou dar uma luta. Eu vou dar uma luta.